Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje é um vídeo de receitinha, sim. Hoje nós vamos fazer uma pipoca doce de chocolate, isso mesmo. A minha panela já está aqui, ó, já está aqui aquecendo e para essa pipoca nós vamos usar uma colher bem cheia de margarina. Tá aqui a manteiga. Agora nós vamos usar uma xícara de milho de pipoca. Aqui estou usando esse copinho aqui, de massa. É só colocar, mexer bem. É só mexer bem, viu, pessoal, que ela vai começar a estourar. Quando ela começar a estourar, é só tampar e deixar ela estourar todinha. O pipoca é muito simples, gente, muito fácil de fazer e super gostosa. Aqui, ó. Está assim. Vamos deixar ela estourar. Está estourando, pessoal, olha. Vamos esperar estourar tudo. Vai só ficar observando. Então, gente, já estourei a minha pipoca e já reservei. Agora estou aqui novamente, lavei a minha panela e estou aqui novamente. Agora eu vou adicionar duas colheres de manteiga de margarina. Duas colheres de manteiga. E também, pessoal, nós vamos adicionar aquela mesma xícara, aquele mesmo copo que a gente utilizou para pegar o milho, nós vamos utilizar cheio de nescau ou tod. E aí é só colocar... E misturar. E com o mesmo copo você vai colocar um pouco dessa água, que está sujo, é de nescau mesmo. Só um pouquinho. Só um dedinho de água. E nisso vai misturar. Só misturar. Liguei a lanterna aqui, pessoal. Estava muito escuro. Olha aí, gente, como que está ficando. É só mesmo para fazer a cauda, tá? Isso aqui é uma cauda. Quando ela começa a desgrudar todinha, assim, ferver, ó. Olha lá que mostra o fundo, tá vendo? Não pode deixar queimar aqui. Ela já está boa já, senão queima. Desliguei o fogo. Agora vamos adicionar a nossa pipoca aqui dentro. É só ir misturando, pessoal. Mistura embaixo, mistura em cima. E é só misturar. Pessoal, se quiser, é só adicionar um pouco de açúcar. Por cima. Só um pouquinho. E misturar. O cheirinho está ótimo, viu, gente? Então é isso, gente. Essa aqui foi mais uma receitinha. Muito bom.